Música Esta é a Exacton, blocos de concreto. A gente vai conhecer como é que funciona o processo para iniciar a produção dos blocos de concreto. Ao meu lado tem o Felipe Verona, que é gerente de produção. Felipe, como é que começa o processo para criar os blocos de concreto? O processo começa a parte de cima, onde a gente tem a dosagem do material e após a dosagem ocorre a mistura e acaba vindo para a vibroprensa. A gente tem a compactação aqui, o material segue através de gaiola, segue para a estufa, cura vapor, permanece lá até o seu tempo de cura. Daí a gente volta para cá, vai para a parte de paletização, cubagem, dando fim ao processo de fabricação e ele segue para a estocagem e para a área de entrega. Você falou em cura vapor, isso é um grande diferencial da Exacton, não? Isso é um diferencial da Exacton, é um processo de cura a vapor, onde a cura ocorre em uma temperatura ideal para a cura do concreto, tendo assim uma melhor resistência, uma melhor absorção da água e outros fatores que ajudam na qualidade do produto. Essa é a Exacton, blocos de concreto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL